Existem algumas dicas, algumas técnicas que são indispensáveis para potencializar a minha comunicação. Vamos lá, a primeira dessas dicas, evite no início de uma fala pedir desculpas, por qualquer que seja o motivo. Chegou atrasado, peça desculpas no decorrer da apresentação. O que eu estou dizendo é, evite começar a sua fala assim, eu sou de Boa Terra, devia trazer alguns minutos, 20 minutos, 30 minutos, não é isso, isso não, evite. O que eu estou dizendo é, parta para a apresentação, no meio você diz assim, muito obrigado a todos vocês, mesmo com o meu atraso ou o imprevisto, vocês continuaram aqui me prestigiando, persistindo, então muito obrigado. Continua a fala, eu estou dizendo é, evite começar pedindo desculpas, evite palavras inconsistentes. Nós temos 30 segundos para causar uma boa primeira impressão. E nesses 30 segundos não dá para começar o atendimento, uma fala, uma conversação mais ou menos assim. Pessoal, muito boa tarde, uma encrenca isso, porque nós perdemos a conexão, não causamos uma boa primeira impressão. O início da nossa fala tem que ter consistência. Mais do que isso, no início, evite contar piadas. Você está tenso no início, o auditório está tenso no início, porque não sabe o que vem pela frente. Você é tenso lá em cima, você é tenso lá na frente, o auditório é tenso, porque não sabe. Você conta a piada e ninguém ri. Aí você olha para as pessoas e diz assim, vocês não entenderam a piada, né? Não tem problema, eu explico. Ora, você tem que explicar a piada, acabou a piada. Não tem piada. Não tem piada.